O prefeito de La Paz, Luiz Revilha, passou a antevéspera de Natal pedindo dinheiro nas ruas da cidade. Ele foi condenado por dano econômico ao Estado, por suposta cobrança irregular de diárias de viagem. O prefeito afirmou que não tinha dinheiro suficiente e apelou para a população para conseguir pouco mais de 14 mil dólares. Revilha integra o esquerdista Movimento Sem Medo, ex-aliado de Evo Morales, presidente da Bolívia. O prefeito afirmou que não tinha destruído antes nosso governo.